bom dia traders seja bem vindo a mais um vídeo do canal já vai deixando seu like já se inscreve no canal vídeo de hoje pessoal vamos ver aqui aonde o mercado abriu vídeo de hoje operando aqui no mini índice vamos entrar aqui no dólar aqui a vendida com um contrato galera um contrato aqui a gente colocar nossa senha aqui pronto senha funcionando a gente entrou aqui pessoal no dólar né entramos vendido aqui pra gente ver se a gente consegue pegar essa pernada aqui ó até aqui embaixo aqui na ltb ou aqui na 5 627 ou aqui nesse suporte aqui galera no 5 648 tá bom vamos aguardar e o índice aqui o índice aqui tá chegando aqui no suporte aqui ó tá chegando aqui nesse suporte é que a gente vai fazer galera vamos vamos acompanhar ele vamos comprar aqui ó comprei um contrato aqui no mini índice um contrato aqui no mini índice vamos colocar aqui o nosso stop aqui em cima aqui em cima e se der ruim vamos colocar aqui para baixo da do da linha cor-de-rosa aqui galera ó então a gente está aqui dólar aqui ó 25 dólar dólar e mini índice ó o dólar pessoal é nesse range aqui ó ele está quase rompendo aqui para baixo e lembrando pessoal agora são 10 horas e 29 minutos 10 horas e 29 minutos a gente não conseguiu pegar a abertura ontem a abertura ontem a abertura hoje né e vamos ver onde que abriu aqui abertura vamos ver aqui foi 915 então abriu aqui ó abertura abriu 9 5 9 5 9 horas abriu aqui ó pessoal no dólar ó no dólar aqui a gente saindo positivo ó ó ó no dólar aqui ó 60 60 reais ó 40 50 agora tá começando que ele tá começando querer tá começando querer voltar agora ó não e o e o e o índice aqui e o índice aqui o índice aqui será que a gente vai ser estopado e que a gente vai fazer o índice aqui e que a gente vai fazer o índice aqui ó o índice pessoal ó no mini dólar ali a gente tá positivo ó no mini dólar a gente tá positivo agora no mini índice a gente quer que ele sobe pra cima faltando aqui 3 e 55 pra 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 fechar esse candle e o nosso alvo pessoal nosso alvo cravado é aqui ó no 112 651 então no 112 651 aqui ó ele vai bater aqui em cima e a gente sair da operação o dólar aqui a gente tá positivo agora pessoal o que que eu vou fazer aqui na operação do dólar ó deixa eu mostrar aqui pra vocês deixa eu aumentar aqui a tela ó ó o que que eu vou fazer ó no dólar como a gente tá aqui é ganhando já como a gente tá ganhando aqui pessoal o que que eu vou fazer eu vou a proteger a operação ó eu vou proteger a operação vou puxar aqui ó ó e vou colocar aqui quatro pontos cinco pontinho cinco pontinho aqui no dólar vou proteger proteger então cinco ponto a gente já protegeu no dólar pessoal a gente não perde mais olha aqui ó a gente comprou com um um contrato já estamos aqui a 8.9 ponto aí a gente colocou um stop aqui ó de cinco pontinho e até agora aqui tá dando 9 pontos 9 pontos quase 100 reais ó 95 reais então o dólar aqui ó ó ó vamos já garantir aqui a gente já garantiu já pessoal e o mini índice o mini índice aqui tem que melhorar pra gente aqui pessoal mini índice tem que melhorar pra gente mini dólar aí a gente não perde mais já ganhamos aqui ó 90 reais então pessoal tudo vai depender é do seu esforço de estudo pra você ser um trader consistente tá bom então se você estudar você vai conseguir é ser um trader consistente e ter resultado aí no no mercado pessoal que eu tava falando pra vocês ó mini índice rompendo aqui ó o 112 o suporte aqui 112 no 127 e vamos aguardar aí então mini índice só falta o mini índice ó a gente pegou aqui 65 galera aqui ó no dólar a gente foi estopado a gente colocou o nosso alvo e o que que ele fez eu vou entrar aqui de novo aqui ó vou entrar aqui de novo vou entrar aqui de novo aqui ó no dólar entrei de novo aí dólar entrei de novo entrei de novo o nosso alvo até aqui ó no 5,627 no 5,627 e tem esse range aqui também pessoal ó tem essa região aqui que pode vir até aqui ó e o mini índice aqui o mini índice não ficamos ainda positivos ainda mini índice não ficamos positivos ainda vou colocar aqui ó mais uma mini índice mini índice vou colocar aqui uma compra aqui embaixo aqui galera ó vou colocar uma compra aqui ó ó coloquei mais uma compra aí deixa eu colocar mais um um stop aqui em cima de venda vamos ver se ele pega aqui o nosso nosso stop ó ó pegou pegou nosso stop pegou nosso stop agora vamos baixar aqui ó pegou nosso stop no dólar aqui a gente vamos vamos proteger aqui essa operação no dólar a gente está com agora estamos negativos aqui pessoal estamos negativos aqui no dólar então vamos aqui ó ficar positivos aí vamos ficar positivos galera aqui ó o dólar começando a descer vai dólar vai dólar vai dólar ó dólar ó dólar aqui fechando aqui na hora que der 100 pontinho aqui pra gente tá bom a gente aumentou aqui mais um contrato galera ó aumentei aqui mais um contrato agora estamos com dois contrato dois contrato é 75 75 e o mini índice como é que tá mini índice e mini dólar mini índice ali abaixando mini índice em baixa o o dólar aqui também está em baixa também pessoal ó o dólar também está em baixa mini índice mini índice vou entrar aqui ó comprado aqui com mais um vou entrar aqui com mais outro entrei aqui galera ó com cinco contratos no mini índice pra gente ver se a gente recupera aqui se a gente sai aqui do ó os dois positivos aqui galera ó os dois positivos vou zerar aqui ó no ó no mini índice aqui vou zerar galera ó vou zerar 91 90 no mini dólar ó vou colocar aqui ó não perde mais aqui e no no mini índice ó vou colocar aqui ó aí pessoal agora a gente não perde mais gente não perde mais ó mini índice mini índice 154 154 e no mini dólar 195 a 200 reais galera ó ó ó vamos 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 ficar com esse trade aqui galera ó vamos ficar aqui nesse trader aqui 190 215 215 pessoal 215 no mini índice ó 215 no mini índice e 240 300 reais aqui no dólar eu vou fechando por aqui agora são 10 horas ó agora são 10 horas e 38 minutos a gente no dólar 330 reais deixa eu fechar aqui o dólar aqui galera ó o dólar só tá descendo só tá descendo vou zerar aqui aí pronto então galera ó no mini índice 215 215 é dólar 340 e a gente terminou aqui galera são 10 horas e 40 minutos e a gente fez aqui esse trader aqui pra gente colocar aí no nosso canal né e mostrando aí pra quem tá chegando no mercado financeiro como operar aqui no mini índice e no mini dólar se você não é inscrito no nosso canal se inscreve deixe seu comentário que é muito importante pro canal tá bom e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo valeu fui e